You are the icing on my cake, you are the smile I can't replace You are, you are the way you smile, the way you laugh, the way I can Oi, linduxa! Não, peraí, não é assim que você começa um vlog, né? Dá pra começar melhor, dá assim Oi, linduxa! Tudo pronto aí pra mais um vlog de final de semana? Então, vamos que vamos! Eu acho que eu assustei vocês e o povo todo ao redor que tá aí, né? Não, mas faz parte, olha só Hoje é sábado, dia 21 de maio e eu estou aqui começando mais um vlog do meu fim de semana pra vocês Vai rolar bastante coisa nesse fim de semana Hoje tem casamento, eu amo casamento Eu sempre me emociono com casamento, não interessa de quem é o casamento Então vamos que vamos pra mais um vlog Olha só, agora são 10 pras 11, como vocês estão vendo ali Mas eu acordei super cedo hoje, gente, mais precisamente 6h30 Daí eu só tomei café e vim pro computador editar esse vídeo Que está sendo renderizado aqui no Sony Vegas, que é o meu editor Renderizar, gente, é preparar, deixar o vídeo pronto pra poder subir pro YouTube Isso geralmente demora bastante, é um processo bem lento, ó Já tem meia hora que ele tá sendo renderizado e nessa meia hora eu tive 17% E vão aí mais umas 2, 3 horinhas pela frente Vamos que vamos E eu tô filmando esses dois aqui, já faz muito tempo pra sair Porque eu preciso ir na costureira e eles não param de jogar videogame Dois viciados Meu amor, consertou esse videogame que a gente tinha É super antiguinho já Só que tava quebrado Daí ele consertou essa semana E já virou vício aqui em casa Sou super contra esses vícios assim Vamos sair, gente? Vamos, larga esses controles Gente, eu tô aqui na costureira já Pra dar uma olhadinha na roupa das charmosas que eu falei pra vocês E a saia é essa aqui, ó Tá aqui uma saia já Com a barrazinha Gente, tô aqui agora na GiraSol Maison Acabei de sair lá da costureira E agora eu vim ver o sapatinho, né Pra usar amanhã no desfile E eu gostei muito dessa bota aqui, olha que linda Ela é tipo básica, neutra Mas o que eu mais gostei dela foi o salto Que é meio quadrado E ela tem zíper dos dois lados Mas aqui fica bem difícil escolher Porque, olha Gente, eu pirei nessa almofada Olha isso A diva Mary Riscando pra mim ali Gente, olha só o que eu ganhei do meu amor pra nossa casinha Ó Conjunto de xícara nova Olha só que coisa mais linda Ó Azul Azul da cor da minha unha, tipo, ó Só que tá bem feia a minha unha, né Nem repara, pelo amor de Deus Daí a gente tá aqui também olhando algum presentinho pro casamento Que é hoje à noite E que só pra variar A gente deixa pra comprar de última hora Faz parte Normal Gente, eu já fui no supermercado, como vocês viram E do supermercado eu recebi um convite que caiu do céu Pra almoçar aqui na casa da minha amiga Railda Porque eu não queria fazer almoço hoje E não tava afim de comer em nenhum lugar que tenha pintar linha Porque eu já tô enjoada De alguns restaurantes que eu vou toda semana Aí eu tô aqui na casa dela Ó aqui a cozinha dela Só que ela não quer aparecer Porque ela diz que ela tá feia, não sei o que você vê Então ela não vai aparecer Mas é Railda, viu? Quando vocês verem ela na rua, vocês puxam a orelha dela Já havia metido Ele já tá ali na churrasqueira alheia Preparando carne Querendo assar o churrasco Ô marido metido a gaúcho churrasqueiro, viu? Nunca vi um negócio desse na minha vida Gente, eu cheguei aqui na casa da Raí E olha o que eu encontro pra vender Olha que coisa mais linda esse carro Digam se não é a minha cara Meu sonho de consumo Gente, tô muito apaixonada por esse carro Já pedi pro meu amor me ajudar pra comprar esse carro Ele tá de 40 mil Mas é bem novio, acho que ele foi bem pouco usado Só cabe duas pessoas Eu nem sei dizer o modelo do carro Mas eu sei que eu gostei muito Ó Digam se não é um troço esse carrinho, meninas Sério, muito a minha cara Cabe em qualquer lugar Só dá duas pessoas aqui na frente Mas tá bom, eu e a Luna Que é mais pra me rodar com ela aqui dentro da cidade mesmo Eu quero, eu quero Eu deixei o marido lá Na casa da amiga do churrasco E vim pro salão de maker aí porque Quero ver se eu sair daqui mais bonita Tô desesperada Todo mundo vai estar bonito nesse casamento E já são 5 horas da tarde Eu não fiz nada Aí eu vim aqui ver se alguém dá um jeito em mim Vamos ver Acho que a noiva tá aqui, viu? Eu acho que a noiva tá aqui, eu acho Vamos ver, vamos ver A noiva tá aqui Olha que coisa mais linda, gente Olha no seu dia de noiva Até a Lili tá se arrumando Quem aguenta Eu gosto de tomar de honra É, gosto de ganhar de honra Olha como eu tô ficando linda Acho que meu marido vai se apaixonar por mim novamente Quer dizer, não é nem pra que ter deixado de ser apaixonado, né? Ele vai me pedir encalvamento de novo Ó, minha maquiagem como tá ficando E isso que ainda tem os cílios postiços, né? Vai deixar Jesus do céu Olha a ver da madame mirinha ali, ó Nas mãos de Meire Coisa mais linda que vai ficar Eita, que tal princesa E essa cara aí, de braba Que foi? Quem disse que eu escapei de Meire Eu nem queria, Meire mandou eu sentar aqui na cadeira Ele tá arrumando meu cabelo Quem aguenta esse post? Meire, você já tá cansada do dia todo São mais de seis horas da noite Meire mandou eu sentar aqui Eu não queria, juro Porque ela é assim Ela quer arrumar todo mundo Doida E fica cansada E as pernas devem estar assim, ó Ai, meu menino do céu Olha, gente Que troço Que troço Passei a tarde inteira fora Se fosse uma pessoa Eu tava me cheio de cobrança Como é que você me desce aqui? Como é que você não me leva? Por que você fez isso comigo? Já uma cachorrinha? Não, ó Olha a alegria que ela fica Vocês não tem noção da festa que ela já fez Balançando o rabinho Tava de saudade Tava de saudade Tava de saudade Tava Eu e a Luna já tá praticamente pronta, né? Eu já tô maquiada Que é o que mais demora A Luna tá se escondendo de vocês, ó Por que você tá se escondendo? Se você tá linda Então a gente só vai agora tomar um banho Colocar a roupa E partir o casamento Partiu Agora são 8h15 E o casamento tava marcado pra 7h30 Então a gente tá atrasado Mas assim, eu liberei vídeo agora Então eu fiz o meu trabalho E eu já tô pronta também Eu só tô esperando meu amor Por incrível que pareça Olha ele se arrumando ali, ó Deixa eu provar pra vocês Que ele tá dizendo que é mentira E ele está se arrumando Olha o sapato E... Ah, só falta isso Então, tipo, eu tô pronta Eu tô com esse body Que eu comprei Inclusive eu mostro nesse vídeo Que acabou de ir lá Que é um vlog E eu tô com essa saia Que também é dourada Com preto E eu ainda não botei o sapato A Luna também tá pronta Olha como ela tá linda, gente Olha o penteado dela Que a Mary fez Esse penteado Vocês não tem noção Do que deu esse penteado A Mary teve que fazer Esse penteado 3 vezes Porque a Luna não gostava De nenhum Então, vamos lá Se inscreva no canal 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 Bom dia, linduxas! Bom dia, domingo! Gente, vocês não tem noção de como tá dia de preguiça por aqui. Pra começar, eu acordei mais de 10 horas da manhã, o que não é normal, porque eu não acordo nesse horário. E eu acordei toda errada, porque quando a gente sai da rotina não tem jeito. Acordei me sentindo enjoada, estranha, sonolenta, cara inchada, tomei um banho já, dei um jeito nessa cara pra ver se eu melhorava. E tô aqui esperando passar essa sensação esquisita de enjoo, de sei lá o que, sabe? Não sei nem dizer direito. Então, gente, eu tenho esse sacão de roupa aqui pra escolher seis looks pra fotografar. E é? Tem 25 looks aqui. Olha só o trabalho que vai ser, ó. Tem muita coisa. Deixa eu ver aqui direitinho pra mostrar pra vocês. Acho que já veio tudo separadinho. Pera aí, menina. Deixa a mamãe mostrar pras meninas aqui. Que fofinho, já me apaixonei por esse, gente. É de uma que se chama Caburé, tá vendo o nome da marca? Ela fabrica vários looks que são revendidos em várias lojas aqui de Serrinha e região. E é a primeira vez que eu tô trabalhando com eles, né? Tomara que vocês gostem. Vou fotografar look tanto pra eles lá, pra poder eles usarem pra divulgação das redes sociais deles, e pra minhas redes sociais também. Vamos que vamos, quem vai fotografar hoje é ele. Mas olha a cara de preguiça que ele está. Esse meu fotógrafo, eu vou ter que negociar com ele, viu? Em troca de um almoço bem gostoso. Tá? Você aceita? Agora eu vou. Tchau. 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 muito o evento, o evento que era pra começar 3 horas da tarde, agora são 5 horas e o evento ainda não rolou e eu já tava começando a passar mal de calor, porque a gente tava dentro de um lugar bem fechado a minha filha também, que tava lá, a Luna ela já tava começando a ficar muito nervosa muito agoniada, porque tava muito cheio de gente então eu preferi, né usar o raciocínio e voltar pra casa infelizmente, eu acho que o desfile vai rolar, de qualquer jeito uma hora ou outra, mas eu não pude ficar pra ver e também não pude ficar pra mostrar pra vocês mas enfim, né, nem tudo às vezes acontece como a gente planeja às vezes existem coisas que não estão no nosso alcance, vocês viram, eu até cheguei cedo cheguei na hora, pela primeira vez na vida, ó, usei o look já da Caburé, que é um vestidinho lindo, que eu vou publicar a foto agora no meu Instagram mas não deu pra participar do Charmosas da Serra, mas eu tenho certeza que o evento vai ser um sucesso igual já é sucesso garantido aqui na cidade e eu vou aproveitar pra encerrar esse vlog do fim de semana pra vocês, que foi um fim de semana super mega corrido espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? quem gostou, clica em gostei fica com Deus beijos e até o próximo vídeo tchau!